É nóis, campada de louco, salve salve, Capirô, TMT. Tô aí, quatro da tarde, tá chegando em Araranguá, Santa Catarina, retornando da Serra Rio do Rastro. Eu e o parceria Arborismo Otz, tô aí acompanhando, parceiro, mais um rolé zica que foi, rapaz, tá muito top aí. E a velha Otz, com certeza. Escapamento Glory. A velha Otz, com certeza. Vamos lá. Um abraço a todos os inscritos do canal, meu muito obrigado por todas as participações, tamo junto seus loucos da cabeça, bora lá acompanhar os videozinhos aí, fazer parceria. Agora tamo retornando na mãe. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, o gabiroto já cansou. 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 Vamos lá. Ah, que é o que eu acerbo ao vídeo? Que é o vídeo da MT? Fui!